30%. Este é o percentual de queda no número de doadores de sangue no EMOP durante feriados prolongados. Isso preocupa a administração do órgão, já que é justamente nessa época onde a demanda por doações costuma aumentar. Para deixar o estoque preparado para receber as demandas, o Hemocentro investe antecipadamente em ações externas e internas de coleta, como explica a supervisora em captação de doadores. A equipe do EMOP se desloca daqui para realizar a campanha fora daqui do EMOP, em escolas, faculdades, empresas. E nós temos também as coletas internas, onde nós reunimos os grupos, os grupos organizados, onde a gente traz até aqui o Hemocentro para fazer a doação de sangue. A gente disponibiliza nosso ônibus, nosso ônibus vai até lá, a gente agenda o dia, o horário local, nosso ônibus vai lá, pega esse grupo de pessoas e nos traz para vir e doar aqui no Hemocentro. É uma forma que a gente tem para a gente poder manter o nosso estoque. Na sala de coleta encontramos o Antônio, que está doando pela primeira vez. Um gesto motivado simplesmente pela vontade de ajudar. A doação é muito importante, pode salvar vidas e sempre alguém pode estar precisando, alguém pode estar necessitando. Você está achando o processo é bem simples? Simples e bom, não tem nenhum perigo, nenhum problema. Já o Lothar, que há quatro anos doa sangue periodicamente, sabe da importância de garantir a doação, principalmente nessa época. Sem seis meses eu comparei isso para ajudar o próximo, acho que não custa nada, nem dói. E nesse período de feriadão você também prioriza as doações? Com certeza que o povo viaja muito e o Hemocentro diminui a frequência dos doadores. E sempre nessa época, no final do ano, eu venho doar. Para quem quer seguir o exemplo dos doadores, o Hemop vai funcionar regularmente essa semana. E para você, que já é um doador, fica o lembrete. A gente pede que as pessoas, quem já é doador, que vem até o Hemocentro, antes de viajar, passe aqui no Hemocentro, faça sua doação de sangue. E quem nunca doou, que tem a primeira vez, né? Vem até aqui o Hemocentro, o Hemocentro funciona de segunda a sábado e feriado, às 7h às 17h, para fazer sua doação de sangue. É importante. Em prol de salvar vidas, a gente sabe que a demanda é muito grande. O Hemocentro atende todo o estado do Piauí e então a gente procura captar os doadores para a gente poder manter o nosso estoque e atender as solicitações dos hospitais públicos e privados do estado.